A morte do rei e o príncipe assumindo o trono, quem ficará responsável pelas obras? Eu não tenho a menor ideia. Espero que seja menos mole com os pestilentos. E sobretudo que troque esse chefe dos hebreus. Esse tiroolho de cima de minha irmã, Zé Luferde, vai acabar ficando vesgo. Eu pensei que ele estava babando por conta da sede. Por que vocês não param de perturbar o rapaz, hein? Não é conosco que ele está perturbado. Deixa. Coitados, eles não fazem por mal. São bobos mesmo. Ele não para de te olhar. Eu acho que eu não tenho a menor chance. Calma. As coisas mudam. Com esse desânimo é que você não vai conseguir nada. Vamos, vamos, André. Vamos. Ó Amon, senhor do silêncio. Tu que és oculta fonte de alento, ouça o meu apelo. Dá-me força e sabedoria para governar o Egito. Mute. Mute. Poderosa Mute. Terrível na promoção da justiça. Mas maternal na compaixão. Preencha-me com seu amor que me servirá como alívio na dura e difícil missão de reinar. Consul, filho de Amon e Mute, aquele que defende a majestade do rei e dispersa os maus espíritos. E aí os meus passos. Preencha-me com seu amor. 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 Preencha-me com seu amor.